Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas ideias de decoração para quintais e para jardins. Eu espero de verdade que esse vídeo possa te ajudar, que você possa adicionar uma dessas ideias ao seu projeto. Certo? São várias ideias aqui diferenciadas que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Por esse motivo, eu peço a você que assista esse vídeo até o final, que você não vai se arrepender. Eu espero que você replique uma das ideias aqui, ou mais de uma das ideias aqui. Eu espero que você goste mesmo, de verdade, desse conteúdo e que você faça em casa, decore seu jardim ou seu quintal. Já peço a vocês que deixem um like bem grande aí nesse vídeo. Eu espero que você goste mesmo. 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 Eu espero que você goste mesmo.